Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é meio aleatório, é meio tudo, hoje é o nosso último SBS, sim, é o final do SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tem muito gabarito. Tô até de cosplay de retrospectivo aqui, ó, porque hoje vai ser esse especial, beleza? Um especial mais que especial com vocês participando, obviamente, mas não se preocupem, esse é o último SBS desse ano, então, achou que era o último, né? Vou te encher o saco ainda. Só que pra se tornar especial, além de vocês, eu tenho aqui também meus grandes amigos, quem? Bruno, Terry, Lipe, vou até tirar o óculos, cara, vou até tirar o óculos, que estão aqui hoje pra falar sobre a série que a gente tanto ama, sobre One Piece, e eu queria fazer esse vídeo de uma forma muito especial pra gente celebrar a nossa jornada, acho que o One Piece é sobre jornada, eu já falei diversas vezes pra eles e pra vocês, que o meu One Piece é isso, são os amigos que a gente faz no caminho, e aqui a gente tem o alicerce do que o One Piece tá se tornando hoje, monstruoso, mainstream, alcançando muitas pessoas, e eu fico muito feliz. E eu queria fazer esse vídeo de uma maneira mais intimista, convidando toda a galera que tava lá no começo e tá aqui ainda, e vai tá também no final de tudo, então, bem-vindos, meus amigos, muito feliz de ter vocês aqui pra participar desse SBS, uma grande ou último SBS do canal MangaQ. Que isso! A gente que agradece o convite, sendo bem protocolar, Evandro Fuzari, muito obrigado por receber a gente aqui no canal MangaQ, ficamos alegres demais, e você que tá assistindo nesse momento, não esquece daquele like, que ajuda pra caramba o produtor de conteúdo e seguir todo mundo aqui nas redes sociais, tá certo? É isso aí, meu povo, cara, muito bom estar aqui de novo. Eu gostei muito do corte do Evandro Fuzari, inspirado no Coabara do Live Action. Coabara, sim. Eu sou muito legal. Tá, tá parecido mesmo, se pintar de loiro, vai ficar igual, vai ficar parecido mesmo. Tá diferenciado, se disfarçado aí, bravo. E é isso, tamo aí pra mais, ó, hoje eu tô, hoje eu tô de azul. Hoje eu tô combinando de azul, do bonezinho. Curitamente, hoje eu tô de rosa, e eu sou a Bonnie, na thumbnail, olha isso. Ah, é, vamos falar da thumbnail, né? Muito legal, muito legal. A thumbnail. Histórica, pô. A thumbnail que temos aqui, Bruno, representando o da Gênio, né? O Brain Man. Sim, o Brain Man, o lendário. Ele só se comunica imitadas. Sim, que viralizou o Luffy cabeçudo. E eu tô procurando, se eu encontrar a foto quando eu fiquei com a cabeça inchada, eu mando pro Evandro colocar aqui, mas ainda tô procurando. Evandro, por favor. Temos aqui também o Lipe de Bonnie, porque ele tem esse ar meio andrógino, né? Uma joia. Um amorão, né? Ele é o Shun de Bonnie. E o Dereck também apresentando o Kizaru. Parece bastante o Kizaru, não parece? Eu pareço um tanto um Kizaru e eu quero agradecer também, né? Porque, assim, as melhores amizades comemorando o melhor mangá e o melhor do melhor mangá também, né? Então, é o melhor momento, o melhor vídeo. Esse vídeo é especial porque a gente vai falar sobre os melhores momentos, principalmente The One Piece. É um vídeo focado mais no One Piece. Eu tô de cosplay e de retrospectiva. Que é justamente pra gente falar sobre essa série. E eu queria, antes da gente entrar aqui nas perguntas da galera e tudo mais, começar perguntando pra vocês como é que vocês viram a evolução de One Piece. Desde que a gente começou, eu creio que vocês, na verdade, começaram antes de mim, né? Vocês estão há muito mais tempo. Mas a partir de 2018, 2019, foi quando a gente começou a se conectar mais como canal, como criador de conteúdo e com One Piece. E como é que vocês veem essa jornada com One Piece? Como é que ela evoluiu? E eu queria que vocês falassem especificamente desse ano sobre tudo que teve. Live action, tivemos um anúncio de um remake agora do anime, da saga de Mr. Blue e também do mangá. Os melhores momentos ou o melhor momento mais marcante pra vocês em relação a isso. Como é que foi? Pode começar, Bruno. A gente faz uma ordem aqui de círculo interno. Eu acho que, pra mim, o que mais marcou foi, sem dúvida, a gente ter tido a oportunidade de ser reconhecido pela Netflix, né? E ter recebido o convite pra participar da estreia do live action, cada um no seu estado. Mas, ainda assim, foi, acredito, que o maior reconhecimento até hoje, né? Por mais que tenha sido um convitezinho assim, singelo, vamos lá assistir. E muita gente foi também, né? Bastante gente participou, mas, com certeza, estar entre aquele grupo seleto de pessoas foi o que mais marcou, sabe? Ter entrado no navio, estar com vocês junto lá, a gente poder tirar foto junto, poder sair, né? Ficar circulando, depois andar e ficar comendo lanche junto, enfim. Foi tudo maravilhoso. Acho que principalmente isso, mas vou deixar as outras coisas pra vocês, mas o que mais me marcou particularmente, com certeza, foi isso, sabe? Ainda mais sendo um convite tão repentino, né? Você pensa, pô, mas a passagem pro Rio é meio cara, será que eles vão querer bancar mesmo? E aí, não só isso, mas eu consegui até que a Paula também fosse, sabe? Pra me acompanhar, enfim, poder me ajudar nas gravações também. Então, ela também poder participar disso foi muito importante, né? Muito legal. Enfim, mas eu vou deixar o resto com vocês. Eu não tava preparado pra se perguntar, não, Evandro. Eu achei que a gente ia escutamente falar dos capítulos de One Piece que foram lançados esse ano, do live action e tudo, mas de uma forma geral, o que tem me tocado muito é que, assim, todo mundo sabe aqui, eu não moro no Brasil, eu moro fora, mas eu resolvi passar um período de mais ou menos uns seis meses aqui no Brasil pra aproveitar a família, aproveitar tudo. E nesse período, foi exatamente onde a gente teve essa oportunidade de estar vivenciando ali a Netflix, de estar vivenciando o próprio Go and Marry na praia de Copacabana, que, cara, foi simplesmente fantástico. A gente tava ali com o Bruno, o Evandro tava no evento de São Paulo, participou lá, fez o barulho dele, conseguiu, cara, maravilhoso. Eu acho que esse evento da Netflix, obviamente, vai marcar a gente pra sempre e é um marco também gigantesco porque é One Piece, é realmente atingindo outro patamar, né? É o que eu falei mil vezes e vou repetir pra sempre. A minha avó assistiu One Piece, o meu irmão e minha mãe se apaixonaram pelo Zoro, pô. Então, assim, isso tem muito significado, isso é extremamente forte. Eu senti que a Netflix, ela conseguiu trazer algo que eu amo, né, traduzir isso pra tela da maneira dela e também tocar o coração de pessoas que eu amo. Então, isso, cara, foi fantástico. Acho que esse ano merece muito destaque. O Live Action e esses eventos que a gente participou que também tiveram um enorme reconhecimento pra gente, né? Também é muito importante. É, eu faço muito das palavras do Lip Minhas, mas eu quero também expressar como, tipo, quando a gente olha pra o crescimento de One Piece, é fato, ele explodiu na pandemia aqui no Brasil, assim, tipo, chegou num novo nível porque tava todo mundo em casa procurando aquele anime gigante pra ocupar o tempo, entendeu? Então, tipo assim, One Piece era perfeito porque é o melhor anime do mundo e começou a existir um tempo, pum, elas entraram de cabeça. E aí, eu acho que durante esses anos que a gente cresceu junto e a gente comemorava a live, era a gente chegando a 300k, aí Bruno 400, aí Evandro 500, e aí depois todo mundo foi subindo e subindo e tal, agora o Bruno chegou a 600, acho que foi a última que a gente fez, né, Bruno? Provavelmente, provavelmente. É, de comemoração. E aí, esse ano, pós-pandemia, finalmente, com tudo realmente relaxado e tal, a gente pôde ir nos eventos e se encontrar e participar e experienciar isso, eu acho que foi, tipo, uma coroação de, tipo, vários anos de trabalho. Só que, claro, pra gente, é um grande entretenimento, pô, porque do mesmo jeito que tu tá desse lado da tela, almoçando e vendo um vídeo do Evandro, depois vendo o Bruno, depois vendo o review nosso lá, a gente também tá fazendo tudo isso, só que, tipo, de uma maneira mais direta, assim, sabe? Todo dia, essa é a nossa vida. E aí, a gente poder encontrar os fãs, tá ligado? Conhecer a galera no evento e também ter essa aproximação ainda maior de estar ao vivo junto, pô, de poder dar um abraço no Evandro, dar um abraço no Bruno. O Felipe eu já conheci. É, 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 isso tudo é, pô, é, isso tudo é maravilhoso. Então, cara, 2023 em especial é um ano da minha vida que eu nunca vou esquecer. E vocês fazem muito parte disso, pô, é só alegria. É, eu acho que é muito especial mesmo o que One Piece se tornou, né? O que One Piece, porque One Piece eu sempre encarei como uma série que, ela, ela não tinha o sucesso que ela merecia. Era, era, era bem comum, inclusive, eu fazer vídeos, deve acontecer, inclusive, no canal de vocês, mas, o Bruno mesmo, mas, era bem comum eu fazer vídeos de outras séries, como, sei lá, Hunter x Hunter, que tava em arte, pegar mais views do que One Piece. Porque era muito restrito o público que acompanhava, a galera que acompanhava o mangá. Era aquela galera que tava nos fóruns ali, 2010, 2007, sei lá, acompanhava há muito tempo e hoje explodiu, hoje é mainstream, eu fico muito feliz porque One Piece merece. One Piece merece ser um novo Dragon Ball, um novo Naruto, um novo formador de geração. Então, é muito legal ver onde chegou. E eu concordo com tudo que vocês fizeram. 2003 foi, cara, surreal pra One Piece, pra nós, ter esse reconhecimento e estar participando disso. E saber que a gente tava lá, né? Quando tava galgando esses degraus ainda. Fazer parte dessa fagulha que foi o início de One Piece. muito, muito, muito legal. E muito obrigado por vocês também, por todo o trabalho que vocês trazem aí pra nós. E a gente, continuando aqui, a gente pode falar agora, acho que especificamente do mangá, melhores momentos. A gente, primeiro mangá, primeiro capítulo, até deixa pra galera aí, também quiser colocar nos comentários qual o melhor momento deles. Primeiro capítulo de 2023 foi o 1072, o peso da memória, aquele capítulo icônico, ao qual temos o início do flashback do Kuma, onde o Vegapunk tenta pesar as memórias dele, onde ele retira toda a dor e deixa em forma de uma patinha que mais tarde a Bonnie vem a encontrar. E depois a gente teve tanta coisa, teve Saturno, a fruta maluca dele, o início do flashback do Kuma, mas eu vou começar aqui, porque essa aqui eu faço questão de falar qual é o melhor momento de One Piece, na minha opinião, em 2023, que é o Shanks obliterando o Kid. Eu me amassou, eu chorei. Cara, foi surreal. Eu chorei. Não, eu chorei. O editor chorou. O editor chorou. Porque foi uma cena pra você ficar empolgado, hypado, só que eu acho que foi tanto tempo esperando e eu, sei lá, tem uns 100 vídeos só do Shanks, né? É o meu personagem favorito. 100 mil, né? Sério. E quando ele obliterou o Kid ali, cara, ele não me aguentei em lágrima. Eu chorei lendo aquilo, tava fazendo live até, inclusive, e sem dúvidas é o momento do ano pra mim, é o capítulo 1010, é o capítulo que eu vou levar comigo até o final como sendo um dos melhores, pra mim, obviamente, de toda a série. Mas, e pra vocês, o que vocês acham aí, em retrospectiva, qual o melhor capítulo, ou capítulos, ou momentos, o que vocês acham aí da série ao longo de 2023? Cara, eu posso falar, eu vou roubar, então, o melhor capítulo, já que o Evandro falou do Shanks, eu vou ter que falar. Eu não sei exatamente, não lembro de cabeça, mas todo mundo lembra. 1082. É o 1082? Cara, a introdução do Saturno, pra mim, foi o... Não é esse não, não é esse não. Não é esse não. Pra mim, foi o 1082. Não, que bom que tu falou em 1982, então. Cara, a introdução do Saturno, pra mim, foi o momento mais impactante, porque... É... Eu acho que o Kaido, ele banalizou um pouco, pra mim, o sentimento do novo grande vilão. Porque o Kaido, ele tem uma aura muito absurda, ele é muito pesado, mas, ao mesmo tempo, a gente ficou tanto tempo lutando com ele, que você acostuma, tu acostumas com o cara do Kaido, já é gag e tal. Você perde o respeito. Quando apareceu o Aramaki mesmo, a gente nem se importou muito, né? Não se importou muito. Cara, quando aparece o... Eu fiquei, agora apareceu o Hashirama de One Piece. O que você se importa, Bruno? O Capitão Yamato de One Piece apareceu, na verdade, né? Eu achava que era o Hashirama, era o Capitão Yamato, pô. Aí... Enfim, quando apareceu o Jay Garcia, eu senti aquele sentimento de, cara, o respeito voltou. Tipo, eu sinto medo desse vilão. Eu estou preocupado pelos protagonistas. Eu estou preocupado de algum chapéu de palha tomar um dano, de ter uma consequência grave pra esse encontro. Depois de anos e anos de corre-corre, luta com o Kaido e tal. Claro, óbvio, teve momentos históricos, mas que não tiveram esse peso de morte, de agressividade, eu senti isso com o Jay Garcia, pra mim, foi o diferencial de 2023. E pra mim, é o melhor capítulo do ano. Eu vou descobrir já já a numeração certinha. Não, não. Eu posso até fazer um acréscimo no que o Dereck falou, que é sobre a introdução do Saturno, que é um negócio curioso, porque o Kaido, ele vem como uma proposta de ser realmente aquela força esmagadora, bruta e direta, que vai obliterar e passar por cima de todo mundo. Só que o Saturno, ele vem também como uma presença muito poderosa, mas ele vem com uma presença mística e enigmática. Então, por mais que ele talvez não seja tão forte quanto o Kaido, ele é um desafio por ele ser alguém que você precisa descobrir como é que funciona a habilidade dele. Entender como funciona pra poder derrotar. Essa vai ser a grande sacada, né? Provavelmente. Então, tem uma proposta um pouco diferente, menos direta, mas ao mesmo tempo que engaja tanto a gente que precisa descobrir o que diabos ele é e como é que ele funciona, mas também a galera do bem, né? Que vai precisar derrotar ele. Então, tem uma proposta diferente, mas foi isso que você falou. O respeito, ele veio, mas de uma forma diferente. Outro, é o capítulo 1994, só pra deixar registrado. É o 1094. Com vocês todos. E assim, o Dereck tava numa toada que tava me levando a crer que ele comentaria sobre outro Yonkou, né? Que pra mim também foi sem surpresa. Ah, boa, Lídia. Esse também. Porque assim, eu acho que a gente, eu e o Dereck, a gente fala desse personagem, deixa de crio o canal. Primeiro capítulo, a gente falou, meu irmão, pode confiar, esse homem vai crescer paralelo ao Luffy, não tem como. Então, no capítulo 1082, esse número não sai da minha cabeça, temos o lendário Bug, o pirata, bradando, que vai atrás do One Piece. Só de falar, eu já tô arrepiado. De verdade. Eu acho que a gente teve capítulos em que a gente viu o Shanks atacando o Kid. Óbvio, entra como o melhor capítulo do ano? Entra. Só que ao mesmo tempo, esse ano tem vários e vários e vários capítulos de nota 10 e 10. Logo na sequência do Camusari, a gente tem o Galaxy Impact. A gente tem o herói da marinha, lendário Garpe, chegando em Ratnosso e tentando explodir tudo ali, indo pra cima de todo mundo. E aí, depois, depois de dois capítulos desse, a gente tem o Paul Pug fazendo o Crocodile e o Mihawk tremerem, tremerem através de suas palavras. Biri, biri. É lindo, cara. Tem como colocar algum capítulo acima desse? Não tem. É um capítulo incrível. É o nível ali que o One Piece chegou. É, mano, isso é 11 de 10. Acabou. Camusari, Galaxy Impact, a introdução do Gorosei, o Bug e Bradando que encontrar o One Piece. Todos esses são capítulos simplesmente fantásticos. Que ano? Que ano pra ser fã de One Piece? Que ano pra ser fã de One Piece? A gente teve muita coisa, né? Eu gostei. Capítulo do Bug... Não, agora o meu. O Bug foi lindo mesmo, né, cara? O Oda, ele... Eu gosto como o Oda, ele consegue ressignificar o personagem com três quadros e alguns valores de fala. E você se emociona, né, com o Bug voltando. Pois é, foi inesperado do Bug. Foi inesperado do Bug, porque... Porque, cara, ele sempre quis, né? No fundo, ele sempre quis e a gente pensava e criava um monte de teorias pra tentar justificar o porquê dele não querer. Que não tem a ver com tesouro, que não tem a ver com joias nem nada do tipo, por isso que ele não quer saber do One Piece e vai atrás de outras coisas. Mas não. Ele sempre quis. É uma vontade que esteve lá no fundo, né? Mas, dando o meu exemplo, então, pra também dar um outro exemplo pra também não ficar igual, um mais recente, eu diria que foi o 1098, que foi o capítulo que fez todo mundo chorar, né, no flashback do Puma. Quando a gente... Bom, teve, eu diria que o ápice ali de todo esse flashback que a gente tem acompanhado ali algumas semanas, eu acho que esse foi, né, o capítulo em que a gente teve um impacto maior, que foi quando a gente descobriu a doença da Bonnie, se eu não me engano, né? E a gente pensa, cara, obviamente, o pai da Bonnie realmente foi o São Jai Garcia, né? Foi o capítulo que evidenciou isso pra gente. Então, o Puma, principalmente aceitando a Bonnie como filha, foi o que mais pegou na gente, né, ele aceitando, criando a menina, a gente vendo ela crescendo. Então, tudo isso, putz, da perspectiva do Puma ter aceitado, né, tudo isso é um... É uma lição, né? É uma lição de ele ser um verdadeiro pai. A gente não falou... Acabamos nem falando do... Ninguém citou, né? Mas é que eu acho que acaba se tornando especial e é inegável que o flashback do Puma, ele é, talvez, o mais triste do One Piece, porque é onde ele construiu aqui pra gente realmente odiar mais os dragões celestiais. E o que diferencia o flashback do Puma de personagens como, sei lá, Nico Robin, Lau, é que Robin e Lau, entre aspas, né, eles meio que encontraram uma felicidade. O Lau com a tripulação dele, a Robin agora também... O Puma não, o final do Puma a gente sabe qual que é. Então, ele nasce pra sofrer e ele precisa de um final feliz, só que ele já se tornou uma máquina, então... Vocês concordam que é o flashback mais sofrido de todo o Fisco, mais triste de todos? O Puma é a constância no sofrimento, é muito, muito, muito pesado. Até vale a pena eu falar que no 1098 em específico, que o Bruno falou, é justamente o capítulo que o Oda não conseguiu terminar, né, que tem aquelas partes... Animal, né, cara? Meio manuscritos, mas... Mas é bizarro, né? A narrativa é tão envolvente, tão boa, que assim, muita gente que viu pela primeira vez achou que era uma escolha artística aquilo, porque o sofrimento em tela é tão intenso que parece que até as canetadas do Oda ficaram mais fracas, até os traços ficaram mais deformados, confusas, e você sente aquilo mesmo não sendo a intenção original. Eu acho que isso diz o quão intenso emocionalmente é esse flashback do Puma, porque até uma parada que naturalmente seria tratada como um erro ou um desleixo, acabou se tornando algo a mais, impactou melhor ainda certos espectadores. Eu acho que isso se torna unânime, porque assim, a gente falou de cenas, né, eu falei do Shanks usando o Camusari, teve o bug, teve a aparição do Diego Garcia, mas todas essas partes tiveram outras coisas envolvendo o capítulo. Eu acho que é unânime que o 1098, rascou, rasurado, é o melhor capítulo do ano do The One Piece. Na minha opinião, é o melhor capítulo do começo ao fim. Cada um tem sua cena favorita, mas é o capítulo... Do 1 ao 0. Esse ano, esse ano. Ah, tá. É o melhor capítulo por conta dessa escolha artística. Meio que Oda não queria tentar, mas eu acho que é animal, cara. Você se sente mal, além daquilo ali. Transcendeu. Foi o capítulo da morte da Dini também, né, a gente descobre que ela contraiu a doença, que ela conseguiu fugir, foi libertada no caso da Terra Sagrada, e a gente já imagina o que tenha acontecido. Aí tem o lance da criação da Bonnie, da decisão de ficar com ela, então, de forma geral, tudo isso sendo jogado, né, num capítulo só foi o que pesou. Tanto que o seguinte, nem parece... Você pensa, pô, por mais que tenha tido o seu impacto, você pensa, cara, esse foi basicamente o ápice. A gente teve mais uns três capítulos depois disso, mas aquele capítulo foi o ápice. Porque era a parte em que a gente mais não sabia da história dele, né. O resto dele conversar com o Vegapunk, enfim, a gente já imagina mais ou menos, já tem uma certa noção. Então, isso foi o que pesou mais. E quando a Witch Studio adaptar em 2054 esse capítulo, vai ficar lindo demais, eu vou chorar muito, tá maluco? Que isso, vai ficar muito bom. Sim, vai superar a revelação do Titã Colossal e do Titã Blindado. Se no Asilo eu lembrar de assistir, cara, vai ser emocionante. O que vocês acharam do anúncio desse remake aí? Fantástico. Cara, eu demorei pra cair a ficha. Era a última coisa que poderia acontecer na face da Terra. Sério, assim, eu fiquei o dia inteiro... Eu também fiquei em choque. Eu fiquei em choque, eu fiquei sem reação. Eu tô entendido nada. Fiquei sem reação completa, eu fiquei, não, mano. Não, não faz o menor sentido. O Link me mandou o remake de One Piece, eu acordando assim, o cara, que mané remake de One Piece. Não, eu já tava assim, eu já tava há um bilhão. Aí eu comecei a mandar várias mensagens. Deve correr assim, que ela acorda, tem que fazer assim... Aí de repente eu falei assim, meu irmão, ele vai acordar, não vai entender nada. Porque eu agora tô acordado há oito horas, não tô entendendo nada. Sabe? É tipo assim, é uma coisa que todo mundo já imaginou, pô. Quem não já pensou aí, viu os primeiros capítulos de One Piece e falou, pô, tem visão de tubo. Tá um quadrado ainda. É datado o começo da One Piece, né? Então, começa com a álvida, diferente do mangá. E aí os caras vêm e fazem o anúncio do remake de maneira, abre aspas, precoce, né? Porque parece muito rápido, né? Só que One Piece já tá aí há 25 anos, o anime. Então, cara, é o momento, sabe? É o momento, tem que aproveitar. A série foi de maior sucesso histórico, sabe? Tem muita gente querendo migrar pra One Piece. Aí sai do Netflix, sai da série, na live action. Aí vai pro anime e tá naquele ritmo devagar. Aquela TV quadrada ainda de tubo. Então, assim, traz o remake. Traz agora, traz quando der, o quanto antes. Vai ser bom demais pra todo mundo, cara. Eu acho que o remake, ele não é só um presente pro fã. Ele é um presente pra One Piece, porque One Piece merece. Esse momento. O Piece tem que decolar agora, tem que ser conhecido mundialmente. Loucura, cara. Tem que ser loucura, igual foi todas as outras séries aí. Tem que chegar num momento que vai exibir um episódio, um filme, e para a rua, assim, igual foi com Dragon Ball Super. Tem que ter isso, One Piece merece. Então, esse remake, quanto mais coisa a gente tiver, desde que não tenha o Two Piece... Eu tô fechado com o Two Piece. Eu tô fechado com o Two Piece Estúdio Bones. Eu já tô, mano. O Two Piece Estúdio Bones, mano. Vai ser muito quente. Pode poder entrar o Two Piece, eu tô... Mapa. Pode botar o mapa aí, o 18º projeto do mapa ao mesmo tempo. O Two Piece. Ai, cara. Vamos começar aqui, responder umas perguntas da galera. Vamos pegar umas perguntas aqui do pessoal, a gente vai lendo. Vamos começar aqui com a pergunta do Fernando F10. O que vocês acham da revelação do poder real e da idade da Boney? O Luffy passou anos treinando com o Garp antes de sair pro mar e quase morre contra todos os adversários. A guria nunca tinha dado um soco na vida e já derruba uma agente da Cypher Pool. Confesso que me incomodou essa decisão de o roteiro dela ser realmente forte. O que vocês acham disso? Cara, é muito curioso porque, assim, existem leves de ser promissor em One Piece. Existem níveis muito distintos. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Kozuki Oden, que com oito anos tinha 27 filhos aí perdidos, bastados. Já tinha matado todo mundo, já tinha fera porrada e uma porrada de gente, já tinha dominado o país inteiro. E o Momorosuke com oito anos. Sabe? Se nota uma diferença gritante numa linhagem sanguínea direta. Então, o Momorosuke tava aqui, né? E o Kozuki Oden tava em estratosfera. Sabe? Tava acima ali de Zunisha. Agora, a Bonnie, ela notavelmente, como criança, é mais promissora que o Luffy. Isso quer dizer que ela tem mais potencial? Não. Quer dizer que, do ponto de partida dela, ela tava realmente um nível assim. Se a gente comparar a Bonnie de seis com o Luffy de seis, pô, tem uma diferença notável ali, né? Então, assim, eu acho que é uma decisão tranquila. A gente já viu monstros, cara, inigualáveis, como a Big Mom, por exemplo, que parece ter sido o maior potencial de todos esses. E outras pessoas, tipo, sei lá, o Usoppio, pequenininho, que não fazia nada, não dava pra nada. Sabe? Então, acho que existe todo um espectro gigantesco de nível de criança em One Piece. E a Bonnie figurava num bom, enquanto o Luffy num mediano, mas com um potencial ali, pô, avassalador, gigante. Sim, e foi, na verdade, algo que a Bonnie conseguiu fazer com a habilidade dela. Que, óbvio, foi mérito dela ter conseguido fazer isso. Mas, com essa ajuda, com o resultado disso, é que ela conseguiu esse feito, né? Não é como se fosse também uma força 100% natural dela criancinha. Então, no mesmo problema, ela mesma criança conseguiu simular uma força de adulto. Então, dessa forma, não veio de problema nenhum, sinceramente. É, também não. É que ela foi muito inteligente, né? Só que ela é filha da Jeannie. A Jeannie era literalmente um gênio. Ela fez o incidente de God Vale acontecer, hackeando ali os neném-muxos e tudo. Então, pô, a Bonnie teve uma sacada. Ela tem uma genética muito boa também. É super inteligente. Pois é, passou. Acho que faz sentido, sim. Foi bem criada. Foi bem criada. Foi bem criada dentro e fora do mangá. É. Erdoa inteligência, né? Faz sentido. Inclusive, o Luffy deve uns royalties ali, né? Por uso de gear, né? Que a Bonnie que vem... Com certeza. Com certeza. O Luffy está agiando. É, mas aproveitando isso, ela copiou, ela imaginou o futuro que seria a Nika e copiou algo similar ao Gear 3. Não chega a ser a mesma coisa porque o Luffy soprava ar. Mas será que o Nika e o Joy Boy, de 800 anos atrás, vão usar os mesmos poderes que o Luffy? Será que ele tem Gear 4, Gear 3? Será que... Ou é uma coisa especial do Luffy isso? Cara... Cara, eu gostaria que fosse especial do Luffy, pra ser sincero. Pode ser que seja. Também tô nessa. Eu acho que... É muito criativo. Exato. É tipo assim... Pra mim... Eu acho que eu tenho a visão mais diferente do Nika. Pra mim, os poderes que o Luffy manifesta são os limites que ele se impõe. Porque eu acho que não existem esses limites. Então, tipo assim, porque ele acredita que a fruta dele é a da borracha, ele age como ele acha que a borracha age. Só que pelo Luffy ser doidão, ele trata a borracha como se fosse qualquer coisa. Então ele sopra pra fazer um soco, ele cria o Gear 2, ele cria o Gear 4, que não são necessariamente coisas que borracha faria na vida real, mas que na cabeça dele faz. E por não ser a fruta da borracha, ser a fruta do deus mitológico, do sol mais livre do mundo, acontece, tá ligado? Então, o Gear 3rd, o Gear 4th, o Gear 2nd em específico, são manifestações da criatividade dele presas pelos limites que ele acha que existem na fruta da borracha. E isso é muito particular do Luffy. O braço do Nick, eu acho que é uma parada mais referida, tipo assim, se o Nick existe e a Bonnie mais nua e o Luffy, quando ele é a Nika, também faz dessa maneira, eu acho que isso é uma parada que é antes dos dois, sabe? Tipo, é o Nika mesmo. E é mais ou menos assim que eu dividi essa visão. Legal. Vocês acham que a fruta da Bonnie também usa da imaginação? Tipo, que ela consegue extrapolar o conceito de idade e mudar o corpo dela pra algo... É, eu fiquei meio na dúvida. Eu fiquei meio na dúvida. Tipo assim, vamos supor que ela, imagina o futuro que ela é o Kaido. Ela vai ficar super forte como o Kaido. Ah, imagina o futuro que ela é o dragão do Kaido. Talvez ela consiga contorcer o corpo dela, mas não se transformar em um dragão. Eu acho que os futuros alternativos que ela imagina são aqueles que ela pode alcançar com o corpo dela. Sim, eu imagino isso. Uma jaqueta, uma luz, uma magma... Mas será que ela conseguiria um futuro que eu solto um Borough? Será que existiria uma parada? Ela se tornou bem, olha o que eu imagino. Ela poderia soltar um bafão, ela poderia soltar um bafão. Ela soltou um bafão que derruba o cara. Ela é um bafão grande. Até esquentasse, até fosse quente, sabe? Mas não soltasse fogo. O estômago dela produzia ácido abessa e ela soltou um baforal. Ela é o gorinho do Kuroko no Basqueta, pô. Mas eu que imaginei, o que eu fiquei, o que me pegou um pouco, assim, me deixou meio que com o pé atrás, foi que a gente tinha visto antes ela conseguir inflar os próprios músculos ali, né? Bufar os próprios músculos no momento atual da história e agora no flashback a gente vê que ela bufa ali não só a musculatura dela, mas também os ossos. Já que a mão dela também fica gigante, diferente da primeira vez que a gente só vê a musculatura. Quando ela usou contra o Vegapunk, ela imaginou o futuro do caneiro, né? Ela virou o cúmulo. Era só um musculosão. E aí eu pensei, tá, mas o que eu acho que o Oda tem feito é realmente trabalhar ali no limiar do que ele ainda consegue justificar de uma forma, né, mais esquisitinha, mas da mesma forma que o Evandro falou. É aquilo, ainda parte do físico dela. E o que explicaria ela conseguir, por exemplo, inflar os próprios ossos, enfim. A desculpa que eu vejo o Oda podendo dar seria, imagine um futuro onde ela comeu muita comida e fez ela crescer muito. Olha só, e assim ela consegue desenvolver um mãozão gigante. Sabe? Isso é uma justificativa. ou só malhando o braço direito ali sem parar durante esse ano. É, o braço da Bonnie já é um pouco mais esquisito que isso, porque quando ela, tipo, dá um golpe e sai a idade da pessoa, isso se manifesta como se fossem joias, assim, sabe? Então, ela já tá extrapolando os conceitos físicos que a gente existe, tá ligado? Então, eu acho que ela faz isso no próprio corpo, não é uma parada mais insana. E se Nick existe a parte da fruta do Luffy e a parte da fruta da Bonnie pode ser algo observável a ponto de ser reproduzido, por isso que talvez o Luffy trabalhe dentro desses limites que são mais soltos, mas não são tão soltos assim, porque a própria fruta previamente já tinha essa parada de, tipo, transformar anos de vida em joias. Isso é meio que uma metáfora fantástica, claramente. Muito legal. Sim. Inclusive, vou até adicionar aqui uma coisa, né? A fruta, como é que ela foi parada dentro daquela igreja, né? E pode estar relacionado ao que você está falando sobre imaginação. Talvez, a gente tinha o Kuma e tinha a Bonnie. O Kuma não queria que ela envelhecesse e ela queria envelhecer para se curar por conta daquele erro de interpretação. Então, a gente tinha duas pessoas ali desejando, desejando, né? Algo relacionado à idade. E a fruta, ela apareceu lá. Então, eu fiquei pensando que, inclusive, é relacionado ao sangue bucaneiro. Talvez, a mágica do sangue bucaneiro permita que qualquer fruta que ele imaginar renasça próximo a eles. Pode ser que essa fruta, não, estou falando de criar, mas o renascimento da fruta acaba sendo próximo daqueles que têm um desejo que combina com o poder da fruta. Seria interessante ir para esse caminho de que a imaginação tenha o poder de fazer a fruta atrair. E por isso que a fruta poderia ser dentro da igreja. Interessante. Seria bacana. É, uma possibilidade legal. Vamos lá. Melhor do que qualquer uma, né, porque não tinha, tipo, um pé de... Levaram um tomate, né? Tinha uma puma no Mila dentro, ela comeu, né? Olha a pergunta do Matheus Nicolas aqui. Luffy sofreu com o Kizaru, ainda não está pronto para enfrentar um almirante? O que vocês acham? Pô, ele deu um soco só no Kizaru. Ele deu um soco só no Kizaru, pô. Mas vocês acham que o Kizaru se segurou? Então, alguém tem dúvida que o Kizaru ele está lá fazendo corpo mole? Alguém tem dúvida? Ninguém, né? É, ele está, ele está, por conta dos amigos, né? Depois dele dançando no formatinho de Nika lá, é meio inegável, né? Sim. Então, eu estou cansado, aqui eu vou descansar um pouquinho. O Deus do Sol pica. Eu acho que ele não queria tomar um soco, mas eu acho que... Sim, ele é. Ele não se importou. Colocou ele para estar concentrado em pegar o Vegapunk e gerou a abertura para o Luffy acertar o soco e dar o KO. Eu acho que o KO, inclusive, só existe porque tem pouca página. Eu acho que essa é a justificativa, tipo, o Oda quer resolver a luta rápido, porque não era para ser o suficiente para derrotar um almirante. Sim, o pessoal fica contra-argumentando, dizendo, ah, mas o Luffy não foi derrotado por um golpe direto do Kizaru. Ele ficou esgotado, pô, mas se ele não consegue controlar a própria energia, aí é problema dele. Exatamente. É problema dele. É que nem o Luffy quando ele foi para cima do Kaido usando o Haki do Rei lá no telhado já, que assim que ele aprende a usar, ele gasta, 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 gasta com tudo. Enquanto o Kaido estava lá recebendo e tal na trocação, mas quem ficou de pé no final foi o Kaido. Aí depois o Luffy volta a despertar, enfim, ele volta a ficar de pé. Mas é isso, o cara tem que controlar o próprio nível de gasto de energia se o Luffy não fez isso e o Kizaru está fazendo o corpo mole. Almirante over. Boa. Então, eu estava concordando tudo bonitinho até ele meter essa última frase. É verdade, né? Tipo assim, o Luffy, ele consegue lutar contra qualquer um dentro da obra na forma anica. Ele tem um nível ali elevadíssimo. Mas do que adianta se isso só dura três, cinco minutos? Enfim, vocês entenderam, o Luffy precisa controlar essa questão do tempo, né? Para poder, cara, lutar e superar todos. Se não, vai se manter ali parelho, 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 broxô, tomou. Não, não, é para fazer uma média aqui para também a galera não pensar que, pô, o Luffy, ele não tem a chance realmente contra um almirante. É que o Luffy, ele na verdade, já perdeu para personagens mais fracos que ele, que nem o Cesar Clown, por exemplo. O Luffy, ele tinha o fucking Gear 4 e perdeu para o Cesar Clown com nulas. O Sabio perguntou qual, o que diferencia os bucaneiros com relação em outras raças? Bom, é o sangue, metade de sangue gigante, mas a questão aqui que acho que ele quer saber é qual é o mistério que o Vegapunk não conseguiu desvendar que precisava de mais amostras do sangue dele. O que que torna um bucaneiro especial? Não é só sua força, é uma raça que foi extinta. A única outra raça que a gente viu que aconteceu isso foi os Lunarianos e que são, até onde a gente sabe, indestrutíveis enquanto a chaminha está acesa. Então, qual é o potencial da raça bucaneira na opinião de vocês? Tem alguma teoria? Barba branca bucaneiro. Teoria muito forte. É isso. Não, essa teoria é muito forte. Barba branca bucaneiro. Já é canal, já. E barba negra bucaneiro, ó, tudo de olhos. Meu Deus. Essa vai confirmar também. E aí, a família barba vai ficando cada vez maior. Barba marrom bucaneiro. Barba rosa. E companhia. Assim, brincadeiras à parte, eu fiquei um pouco encucado quando o Oda começou a dar, tipo, peso para os fatores de linhagem específicos das raças específicas. Começando, claro, com os Lunarianos. Mas agora, os Lunarianos são tão especiais, o que que sobrou para os bucaneiros? Os Lunarianos são indestrutíveis, são lendários, mitológicos, deuses, voam, pegam fogo nas costas, são bonitões. São bonitões. E aí, o que que sobra para o bucaneiro? Um queixão? Do queixo rúo? É, um queixo triplo, né? Um queixo triplo. É, exato. É isso. Então, eu espero que os bucaneiros sejam tão grandes ou até maiores do que a raça do Alder, mas eu quero entender ainda. Assim, mais importante agora, brincadeiras à parte, é a relação dos bucaneiros com o Nika. É isso. Os bucaneiros estão no mangá para isso, para conectar ao Nika e às crianças antigas que foram censuradas pelo governo mundial. Como eles vão fazer isso? Vamos descobrir. Exato. É muito difícil pensar assim um motivo especial, sabe? Um motivo específico. Primeiro que o Barba Branca, ele tinha essa fama já muito estabelecida para a gente de que ele, a proposta dele como personagem era ser um cara que não tinha linhagem nenhuma, não pertencia a absolutamente nada, tinha uma fruta extremamente poderosa que destruiu o mundo. é, sabe? Não era, não pertencia à linhagem dos D, mas e só sonhava em proteger e ter a sua família. Só que ainda assim, ele era o mais forte do mundo. Esse era o contraste do personagem, sabe? Esse era o contraste feito, estabelecido já. E agora a gente descobre que ele possivelmente pertence a essa raça especial e que na verdade ele era especial sim, tinha um negócio por trás dele o tempo inteiro. Que isso? E por mais que a gente fique, né, pensando, pô, tinha um negócio especial por trás dele o tempo inteiro. Ele morreu sem nenhuma cicatriz nas costas, Bruno, calma. Sim, exatamente. Só tinha tatuagem. Então, pois é, aí você pensa, pô, por quê, né? Por quê? Pra preencher uma certa lacuna, não, tá todo mundo, todo mundo agora tem que ter uma linhagem. E o Barba Branca agora também entrou nessa jogada, né? Mas vamos ver, tem que esperar. Eu acredito que o Oda ele vai conseguir fazer algo interessante, né, nisso aí das raças, principalmente do bucaneiro, mas por enquanto ainda é algo meio, tá, por quê exatamente? Sabe, o que o Evandro falou sobre eles terem o desejo e fazer a fruta nascer na igreja e tal, será que a raça dos bucaneiros tem alguma coisa especial no sangue deles que está relacionada a essa fé em Mika e o poder da imaginação? Será que o Oda pode seguir por algo nesse sentido? Acho que é uma possibilidade, né? Sabe por que você estava pensando isso dele? Porque assim, a fruta da Bonnie aparecer na igreja, ela é misteriosa e a gente tem Kuma e Bonnie os dois com desejos ligados ao controle de idade. Bonnie quer ficar mais velha, Kuma não quer aquele envelheço. Só que uma outra coisa também, e aí vocês vão gostar disso, que é aquela teoria mais antiga possível de One Piece, que ela surge todo o arco que é uma Kuma no Mi renascendo nas tangerinas da Nami. depois teve a fruta da Big Mom, lembra? Foi de roly cake até o ano. Nami com a Solson no Mi e agora sim, Kuma realmente morrer, talvez a fruta da Patinha poderia renascer nas tangerinas da Nami. E quem comeria essa fruta? Vivi. Let's go! A Vivi. Porque, olha só que legal, a Vivi, obviamente, a gente tem Lily, tem aquela teoria da Lily mandando os poneglyphes com a fruta da Patinha, que seria, entre aspas, a única forma dela conseguir espalhar isso. E você tem a revelação que eu achei bem interessante, bem pequenininha, de quando a Ginny está falando sobre a Niki e o Niki no Mi aparece que a Patinha é de um gato, tem um gatinho desenhado. E você tem aqueles peixe-gato de Arabasta que são animais sagrados para eles. A Vivi bate no Luffy e nos ouro porque eles querem comer e não podem. Então, o gato é o animal sagrado em Arabasta. E a fruta da Patinha é a fruta do gato. Pô, Vivi voltar, poderia... Talvez fosse o tesouro nacional de Arabasta. Isso, muito legal. Antigo, Teria o peso a fruta da Patinha renascendo na Tangerina. Tem um ponto complementar a isso, né, Evandro? Que é a questão do Gorose mesmo, né? Que assim, a gente sabe que existem muitos exageros em cima de jogos de palavras em One Piece, mas o Oda trabalha com alguns de Gorosei que fazem sentido. Dentro da tripulação, a gente tem a Gomu Gomu é 5, 6, a Hito Hito, né, não a do Luffy, mas a do Chopper é 1 e 10. Então, a gente tem todos os números menos o 2 e o 9. E a Nikil, Nikil no Mi, Mi é 2 e Kiu é 9. Então, meio que completaria, assim, a tripulação do Chapéu de Palha. indo para a Vivi, que é uma Chapéu de Palha, deixamos muito claro aqui, a gente teria tudo completo. Mas, eu acho que com o Mika, que também é 2 e 9, Mi 2, K9, também já está tudo completo. Não precisa ter... A tripulação, né? É legal. É, eu achei interessante. Muito legal. Ó, pergunta agora do Coroja Locão e já emendando com mais uma outra que tem aqui. Vocês acham que a guerra contra os Teniubitos vai ser unilateral? Porque só existem poucos dele. O Amarinha vai ir defender eles caso sejam atacados no futuro. E, mais uma aqui para complementar, qual vocês acham que é o destino final dos Teniubitos no mangá e qual vocês gostariam que fosse? Qual vocês imaginem que vocês queriam que acontecesse com os Teniubitos? Eu, vou começar aqui, eu acho que inicialmente a Marinha vai defender, com toda certeza, vai explodir a guerra do governo mundial. Eles têm que servir. A Marinha, quando os nobres caírem, os dragões silenciais, a Marinha vai continuar existindo. Os revolucionários não vão dissolver nem nada. Eu acho que eles vão fazer uma coisa até meio como ONU, né? Como é que vai ser o final de upis? Vão tirar os Teniubitos, mas quem vai governar? Pode ser uma coisa meio ONU, sabe? Reverir, sempre acontecendo e vários reis, países ali se juntando e decidindo o que é certo e o que é errado. E a Marinha vai continuar existindo. Mas, por enquanto, no início da guerra, sim, eles vão defender. Com toda certeza vão ter os cavaleiros sagrados. Fora que eles estão na fortaleza mais protegida do mundo, que está acima de 10 mil metros. destino final do Teniubitos. O que eu acho que vai acontecer? Imusama vai matar eles. Todos. Imusama. Porque Imusama não liga, não se importa com os nobres mundiais, talvez nem com Gorosei. Talvez, na explosão da Red Line, os Teniubitos acabem sendo explodidos pela arma de Imusama. Oda daria um escape para ele não colocar nenhum personagem, um protagonista, um coadjuvante próximo a isso, matando os nobres. Porque a série não é sobre isso. É isso que o Oda quer passar. Eu acho que todo mundo quer que os Teniubitos sofram tudo o que eles fazem com as pessoas. Mas o Oda, ele vai dar um jeito de dar um escape para não tornar os personagens importantes, principais, como o Dragon, como o Sabo, sei lá, eles executando nobres. Então, quem melhor para isso é Imusama, que vai fazer um sacrifício geral, vai catar todo mundo ali, vai explodir tudo. Vai fazer um full metal, né? Isso! Perfeito! Eu gosto! Eu gosto! A ideia é uma saída muito boa para o Oda, assim, e seria mais interessante. Melhor do que você pensar que vamos ter um personagem que, sei lá, vai fuzilar os nobres, ou que vai crucificar, ou que vai fazer qualquer coisa assim. Paredão dos nobres. Vai para o paredão, né? Vai para o paredão da Red Line! É. Red Line. O destino final dos Teniubitos vai ser viver exatamente como um cidadão comum, pô. Essa vai ser a maior tortura para eles. Isso é boa. viver pelado a todos os outros seres. Você tem que terminar Tequila Wolf, né? Pô, é terminar. Vocês vão agora contratados assalarialmente para construir o Tequila Wolf. Que ninguém sabe para que serve, mas vocês vão continuar. Agora eles vão ligar o 4 Blue e vai passar o quê? Ele vai passar os carros, né? Do futuro. Porque os carros os carros são como... O Two Piece é isso. O Two Piece é futuro. É carro, é nave. Será que o Miosgaard... Vai ser sobre pirata espacial. Pirata aéreo, na verdade, Two Piece. Tipo um F-Zero. Isso, eles vão estar com naves, sabe? Com foguetes. Será que o Miosgaard morreu mesmo? E se ele morrer o mesmo, será que vai ter algum outro Tenrubito do bem, assim? Tipo, para liderar uma nova leva de Tenrubitos que aceita as punições, se responsabiliza e tal? Chanks, né? Caralho, boa, Evandrão. Chanks. Chanks não aceitaria nada nunca, ele só toma. Olí, pode falar, pode eu recomeçar que depois eu vou cortar tudo. Bom, o Sábo também, né? O Sábo, ele é um nobre, querendo ou não. Ele pode fazer um pouco desse caminho. De guiar um pouco, a não ser que ele queira torrar todo mundo vivo. Não tem que ser alguém de dentro, senão os nobres vão ficar ou, 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 uma marmelada, isso aí. Revolucionário, decidindo pela gente. Tentaram me calar, tentaram me calar, pode deixar aí no corte sincero, tentaram me calar, vocês perceberam isso. Pode, pode, pode fazer, pode fazer seu raciocínio, vai lá. Tentaram, não, tentaram me calar, ficou claro o que eu tava falando ou curtou na mesma hora? É, escureceu uma hora. Que você falou, eu acho que a maior punição, eles trabalharam e tal. Sim, virarem cidadãos comuns e tal. A ideia foi passada, foi muito boa. Eu acho que se a ideia foi passada e tentaram me censurar, fica até bom na edição, Evandro. Fica mais forte ainda a ideia. Fica mais forte ainda. Beleza, vamos lá. Mas vocês, só pra saber agora, vocês concordaram, acharam viagem? Excelente. Não, eu acho que é o meio, eu tava comentando aqui, eu acho que é o meio do caminho perfeito. Não mata os teriobitos, porque ia ser muito radical pro Oda, ia passar uma mensagem meio, ah, não, vingança a esse ponto, não. Mas ao mesmo tempo, só prender eles, também talvez não fosse tão poético, tão emocionante assim, sabe? Se eles tivessem que aprender, tivessem realmente, eles iriam ser ressocializados, literalmente. É. Aprender a viver em sociedade. É, é verdade. Trabalho comunitário, assalariado. avariado. Sim, é, bota lá, eles lá, tipo, que bosta, pintando parede. Pergunta da Lutine aqui, vocês acham que vai ter uma derrota mais humilhante que Shanks vs Kid? Ainda espaço na obra para personagens de One Hit, como foi com Luffy e Kaido, e agora Shanks vs Capital Kid? E Musamar, vai dar um KO em alguém, não sei quem, mas vai derrubar alguém poderoso. O Sanji, pô, o Sanji é perfeito para tomar de Musamar. É a única pessoa que resta para dar um stride, para dar um KO desse. Tomar um KO de Musamar, é a cara do Sanji. Mas então, o grande problema não é, tipo assim, o Sanji tomar o KO ou o fulano tomar o KO. É a postura pré-KO, pô. É a postura pré-KO. Tu chegar no Shanks falando, meu irmão, eu vou te broncar com a minha metralhadora do Ben 10. Com a minha lava, com a minha lava rápido. Tu toma só um. Isso que traz a humilhação também, né? É tu chegar e jogar contra o Messi no X1 achando que é gigante. Tu vai levar um pau, pô, esquece. Com a sua máquina de lavar. Tipo, o Messi estava andando na rua, tu tentou vir pelo lado dele, dar uma caneta no Messi, o Messi roubou a bola de você e te deu uma caneta. Foi basicamente isso que aconteceu. Ele estava andando na rua, ele nem sabia que existia. Mas eu achei uma derrota, assim. É óbvio que a gente ficou surpreso no momento. Mas eu achei uma derrota muito parecida com a do Luffy, né? Da primeira derrota dele pro Kaido. E sinceramente, tudo bem, o Luffy ficou mais forte ao longo do arco. Mas o Kid, mesmo no final do arco ali contra o Shanks, eu não vejo ele muito diferente do Luffy no começo de Wano. Então, como acho que seja debatível, ele levar um KO de um Yonkou é um feito muito parecido com o que o Luffy sofreu do Kaido. Então, não desbalanceia tanto assim as coisas ao meu ver. Mas tem muita diferença de contexto também, Bruno. Tipo, tu não mexe com quem tá quieto, tá ligado? Não, tudo bem. Isso emociona. Isso surpreende mais. Pra defender os oprimidos, quem tá com fome ali, beleza. Agora o Kid, mano, o Shanks tava lá com a galerinha dele, relaxado, um bando de fraco naquele descomandante dele. Aí o Kid falou, meu irmão, vou lamber geral aqui com esse laser. Vou lavar geral. Calma, hoje não. E aí ele toma. Sim, o contexto, obviamente, foi lindo, foi lindo. Digo mais pela execução mesmo. Se reparar, o Kaido, ele nem usou o haki do rei infundido, hein? Foi só no armamento. Foi só na broca. Foi só na broca. Aliás, vamos lá. Nicolas Andrade, vocês acham que a Ria Nefertari Lili está congelada em Mary Joyce? Olha, eu confesso que eu gosto da coisa da cirurgia perene. O Moussama pegou o corpo da Lili, por isso que usa o manto. Foi feita uma troca ali de personalidade. A Lili talvez fosse mortal, né? Alguém deu a imortalidade mas para isso o Moussama conseguiu trocar de corpo e quem está congelado pode ser o verdadeiro corpo do Moussama. Mas Lili, congelada, a pergunta é por que ela estaria congelada? Tem aquela cena que eu acho muito curiosa, agora que me vê a cabeça, né? A gente tem os deuses de Skypie, certo? Deus da chuva, Deus da floresta, Deus da terra e Deus do sol. E tem aquela cena que eu acho muito curiosa da Vivi quando ela grita para pararem a guerra e começa a chover. É por conta do pó da chuva, perfeito, só que é muito sincronizado que ela grita e começa a chover. E aí, será que tem alguma coisa ali? Será que a Lili não era a deusa da chuva original ali e pode ter algum poder oculto? Se ela for uma arma ancestral aí tem a temática já paralela a Xirahush, né? Juranos, né? Que trabalha no céu. Mas aí fica esquisito porque aí duas iam ser princesas e uma ia ser um navio. Entendeu? Acho que tem que ter alguma simetria. De repente é uma raça nova, é uma princesa-navio, entendeu? Então, tem uma teoria, o navio é escrito Plutão, a princesa dos mares. Desculpa. Vocês já viram a teoria que Plutão é uma topeira? Não. Meu irmão, a teoria é boa, cara, a teoria é boa, aquela topeira, um topeirão gigante que está adormecido. Adormecido ainda por ser, né? Agora, a gente já sabe. Não vai estar acordado. É a topeira do Guedazzo? É o ancestral da topeira do Guedazzo? É uma princesa-topira. Não dá, né? Desculpa. O meu limite é na princesa-topira. O Terec tem que até encerrar o canal do Chapéu de Poli. A barba negra grávida eu aceito, mano. Vou defender o Lipe. Vou defender o Lipe porque na série animada de Avatar de 2007, 2008, temos ali os ancestrais dos dobradores de terra que eram as topeiras. Quem viu, lembra. Ensinaram a Toff a dobrar terra. Porque eram cegos igual a Toff. Pois é. E aí viviam debaixo da terra. Enfim, tudo mais. Então, pô, quem mais está debaixo da terra? Exatamente, né? Pluton. Pluton. Eu achava que Pluton era um castor, né? Porque afundou tudo em água, botou madeira para segurar ali. Dizem que foi um pug fudugong enorme. Está dormindo também. Um dugong ancestral, entendeu? Cara, deixa eu aproveitar que a gente está no tema de armas ancestrais, de topeira. Eu quero fazer uma pergunta. É bem simples, tá? Pluton, não, perdão. Uranus. Vocês acham que é o ovo do Roger? Pergunta séria. Pergunta séria. De verdade. Mas qual dos dois? o ovo que estava no navio do Roger? Grandão, lá atrás, branco, com circulozinhos vermelhos. Vocês acham que aquilo é Uranus? Já vi de perto, hein, né? Já vi. Cara, eu não sei, porque ovos são os lugares que saem alguns animais diferentes, né? Geralmente, répteis e aves. se vai sair ali um réptil ou uma ave colossal que vai comer uma parte do planeta, pode ser. Pode ser. Vai comer a headline, vai comer alguma coisa aí, pode ser. Mas não me convence muito. Acho que era um easter egg, literalmente. Uma tartaruga enorme. O legal que a gente começou em corpo congelado da Lili e parou aqui. Não sei o que foi. Foi para topeira, agora para ovo. Está tudo certo. para ovo. Cara, é muito estranho. O que que me pega muito no ovo do Roger, né? É. O Kiki estava lá, falou, eu sei que você tem uma arma ancestral, se tu juntar comigo a gente vai dominar esse mundo. Ele tinha o ovo no navio, de repente veio uma tempestade, né? Repentina, que causou a derrota do Chique e o Roger saiu limpinho, livre. Então, assim, eu consigo criar uma relação muito boa entre o ovo do Roger e o Uranus, né? Só que eu comentei isso com o Derek outro dia e ele ficou tipo assim, tu está maluco? Tu acha que o ovo do Roger faz o ovo? É só agressivo, né? Mas é esse mesmo, está maluco? Eu acho um palpite bom. Eu acho um palpite bom. Tá bom. Boa. Vamos lá. Leonardo Henrique, ele está falando aqui de um vídeo que eu fiz sobre o sonho do Luffy. O que vocês acham que faltou para o Roger alcançar o seu sonho, já que conquistou tudo e era de virada respeitada até mesmo por vários marinheiros? Só para vocês sacarem aqui, eu fiz um vídeo sobre o sonho do Luffy, né? Que a gente teve agora o episódio da animação. Por sinal, muito bonita a versão e ar colocaram lá, bem legal, né? Legal. Qual o verdadeiro sonho dele. E a gente tem diversas teorias. Talvez as mais famosas sejam uma festa no final, que ele vai comprar o mundo, que ele quer o sonho das pessoas. Só que, vocês vão concordar comigo, todos esses sonhos finais, eles têm um problema muito grande. Uma festa mundial. Todo arco, a gente tem uma festa. O Oda já falou que vai ter uma festa no final. comprar o mundo. Para quê? Então, todas essas sonhas finais, eles tinham um problema. E eu acabei trazendo essa ideia aqui de que talvez o Luffy, ele queria transformar o mundo em um mundo pirata. Que o sonho dele é que as pessoas vão para o mar. Isso baseado naquela fala da cena do pai do Kuma, quando ele fala para o Kuma, dizendo, ó, Nika, quando ele voltar, ele vai levar os escravos em direção ao mar. para ver o mar. Então, assim, quando você leva alguém em direção ao mar, é porque você vai tornar ele um pirata. Então, talvez, o reino antigo em si já tivesse esse conceito de que os piratas fossem coisas legais. O Luffy, ele quer transformar, quer que os piratas sejam reconhecidos como pessoas legais. Não como bons. Porque o Luffy não quer ser herói. E o perfil do Luffy para um pirata é o quê? É o Shanks. O Shanks, quando o Rigo atacou ele, o Luffy, ele ficou bravo que o Shanks não revidou. E aí, ele aprendeu que o Shanks não revidou porque ele não precisava. Ele poderia ter feito. E o Luffy achou o pirata muito mais legal do que ser um herói. Então, ele quer mostrar para o mundo que ser pirata é legal. E isso também baseado, sabe no quê? No protótipo lá de romance da Oc que você tem os piecemen e os morganeiros. Que o Oda fez no protótipo que tinha dois tipos de pirata. Os piratas ruins e os piratas bons. E o sonho do Luffy lá era se tornar um pieceman. alguém realmente voltado para esse lado das aventuras. Então, eu cheguei nessa conclusão de que talvez o sonho do Luffy é um sonho infantil. É um sonho que o Roger poderia imaginar também. E é um sonho que ele cumpriria todos os requisitos. Porque todos os outros, se vocês forem parar para pensar, ele tem um sério problema. Seja, vou dar uma festa final. Pô, por que você vai dar uma festa final para o mundo e tal? Você já faz isso todo o arco, né? Ah, Devandro, se for uma festa final, tu vai ser clipado. Não, tudo bem. Eu gosto, era a minha opção preferida. Depois teve a coisa de comprar o mundo com o Simon. Tá, mas o Luffy vai comprar o mundo por quê? Só que se você pode juntar todas elas, nem vai ter. A festa ela vai ter, né? O Oda já falou que vai acabar. Todo o arco ele tem. Não, festa vai ter, mas o sonho do Luffy eu acho que deve ser uma parada mais singela do que uma festa. Então, talvez, as reações, né? São tão, tipo... Por que as pessoas não se tornam piratas? Ele quer que as pessoas vão para o mar viver suas próprias aventuras. Ele quer transformar o mundo em um mundo pirata em sua totalidade com o seu sonho. E por isso que ele precisa ser rei dos piratas para isso. Por que ele precisa ser rei dos piratas para fazer uma festa? Essa é a questão, entendeu? Ele falou que o sonho dele precisa ser rei dos piratas. E os piratas é um caminho para o sonho final. E eu trouxe essa ideia. Eu falei bastante, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que é o sonho do Luffy e por que o Roger não conseguiu conquistar esse sonho mesmo se tornando rei dos piratas. Essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é dificílima. É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. É a pergunta que eu não vou nem chutar, mas eu vou chutar pelo entretenimento da hora. pode ser que você achasse. Se você achar que é festa, comprar mundo, liberdade, realizar sonho, manda bala. Não tem problema nenhum. É porque... Eu acho que no fim... Fala aí, fala aí. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Eu sei falar que assim, eu acho que a ideia mais clichê vai ser a mais assertiva, que seria a questão da festa. Porque assim, vamos lá. É algo previsível? Se ser... É, pô. O Oda já comentou que vai ter uma grande festa e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, casa perfeitamente com os conceitos em One Piece. Uma festa em que todo mundo esteja feliz, comemorando, livre. Cara, em todas as ilhas, talvez a necessidade de ser o Reino dos Piratas é porque ele precisa chegar em Leftdale e seja festejar com todo mundo de todas as ilhas. Então, ele precisa estar em Leftdale ou ter passado por lá para entender se tem alguém lá, enfim, se tem mais gente para festejar e etc. É, Roadster também e tudo mais. Então, eu acho que a ideia da festa é uma ideia legal, né? É uma ideia que casa bem com os conceitos presentes na obra. E, cara, é uma reprodução do final de cada arco fechando o final da obra. Eu quero chutar uma. Só porque é interessante. E é... Tem certos níveis de Oda Gênio. Sonho do Luffy é o Luffy. Jimmy Neutron. Não, cara. O sonho do Luffy vai ser ser um protagonista de mangá. Muito legal, muito bom. E aí, em geral, fica em choque. Tipo, ah, tá maluco e tal. Porque ninguém leva isso a sério, pô. Mas aí é o Oda fazendo o Oda Gênio, sacou? A única coisa que eu não gosto muito é porque a gente não tem essa interação do Luffy com quadrinhos como criança e tal. Então, a gente não tem essa figura do protagonista de mangá como uma parada relevante no mangá. Mas se fosse alguma coisa do gênero, sabe? Tipo assim, o protagonista da minha própria história, alguém que vale ser contada a história, a parada assim, que brincasse com o fato de ele ser um personagem de quadrinho e já ter quebrado a quarta parede, de certa maneira, com o Luffy Nia, com essa liberdade que o Oda coloca na obra, acho que ia ser bem maneiro. O governo mundial não vai me censurar, não vou parar de falar. É, não vou parar de falar. Não vou parar. Calma, voltei. É isso, acho que seria bem maneiro. E até complementando o que você falou, assim, se a gente tiver uma interação maior do Kuma no flashback do Luffy, caso o flashback dos dois aí, vamos esperar pra ver, imagina, né, se o Kuma não mostrou alguma coisa de Joy Boy no passado que remetesse a uma história em quadrinho para o Luffy. E o Luffy, caraca, legal isso aí, teria sido, no caso, o único contato que ele teria tido, né, com uma história em quadrinho, dá pra dizer, né? Ou algo parecido com isso. a trilha do Kuma é uma Shonen Jump, porque o passado é o futuro em One Piece. Ah, não, não. É o Monkey Ball. Caraca, o passado é o futuro, o da gênio. E eu estava cético aqui agora, mas depois dessa... Eu estava cético. Imagina, tem Kagura Bate, tem... tem várias paradas, não. Tem várias histórias. Tem Kuri King. Não, tem que ser um volume 3 em 1 de One Piece, tem que ser uma parada assim, não pode ser Shonen Jump. Essa coisa do sonho, cara, eu acho muito legal a reação da tripulação. Ela é muito dividida. Ela é muito dividida. Se fosse uma festa, alguma coisa, todo mundo, ei, beleza. Mas você vê que o Sop já é negativo desde o começo. O Sop adora. A Nami fala o que? A Nami fala, isso é tão você. A Nami é uma dica muito forte, pô. A Nami fala, a Nami, ele fala, a Nami fala assim, tipo, Ai, tipo, nossa, é tão você. Então, você vê que é uma coisa que tem que ser uma coisa que é infantil, que uma criança pensou, e um adulto também pensa como o Roger. É muito difícil o sonho do Luffy e eu acho magnífico porque, assim como o Bug, a gente estava falando aqui, teve todo um ressignificado para o personagem, quando ele foi, colocou que a gente não sabe nem qual é o propósito do protagonista quase 30 anos depois do lançamento do primeiro capítulo. É genial. É muito inteligente, eu achei muito inteligente. Sim, a ideia dele querer um mundo de piratas, eu achei interessante, eu achei interessante. Tipo, a festa inevitavelmente vem e, mesmo que não seja diretamente conectado a ele ser o rei dos piratas, é um facilitador, porque ele vai se tornar uma figura de grande poder e influência e riqueza. Então, ele vai poder fazer isso, por consequência. mas se ele também quiser fazer isso no meio do caminho, quiser realmente transformar o mundo em piratas, faria sentido com a reação dúbia ali do bando dele. Uma galera ficaria pô, maneira essa ideia, outra ficaria pô, mas tu quer realmente que outros caidões apareçam por aí? É meio perigoso. Mas o Luffy é inconsequente, então ele não está nem aí para isso. Faz sentido, né? Nós chegamos aqui ao nosso fim do SBS e agradecer a vocês, meus amigos, por terem participado, eu estou muito feliz de ter vocês aqui nesse vídeo. Como eu disse, meu One Piece é a jornada, é os amigos que eu faço no caminho, vocês são os alicerces de tudo que envolve o One Piece hoje em dia, mas também são alicerces que me mantêm feliz e saber que tem pessoas que eu posso contar sempre. Então, muito obrigado por vocês terem participado aqui do nosso último vídeo de perguntas do Mangão, pelo menos em 2023. Está voltando de coração, retrospectiva do One Piece está aí com o SBS, perguntas respondidas por quem não tem gabarito nenhum aqui. Meus amigos, muito obrigado e vocês chegaram até aqui, está bom? Um salve especial para vocês, um bom ano e que 2024 seja o ano do One Piece, seja o ano para ser fã. The One Piece, está bom? Então, até a próxima. Muito obrigado por assistirem. Podem dar um tchauzinho rápido. Não vou deixar vocês. Valeu. Vai. Tchauzinho para vocês e eu queria dizer que o que tem escrito na Bíblia do Puma do nada. É a camiseta do Evander. É. Boa. Todos os quadros. É retrospectiva. Todas as lembranças. Galera, obrigado por assistir. Valeu, galera. O sonho final do Luffy é ser um vice-almirante igual ao avô dele. Boa. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu.